O Brasil Sem Miséria completa um ano hoje e uma das metas do programa é apoiar as famílias em extrema pobreza que vivem no campo a produzir mais e melhor. Na área rural, mais de um milhão de pessoas foram beneficiadas com ações de incentivo ao pequeno produtor. Veja na reportagem de Paulo La Sálvia. Nos últimos 12 meses, o programa superou todas as metas previstas. Localizou e incluiu, por exemplo, quase 700 mil famílias extremamente pobres no Bolsa Família. Além de combater a pobreza ao distribuir renda, o Brasil Sem Miséria também promove a inclusão produtiva no campo. Mais de 250 mil famílias de agricultores familiares já foram beneficiadas. Tiveram acesso à água para dinamizar a produção no semiárido, que inclui oito estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais. 111 mil cisternas, que são reservatórios para armazenar água, foram construídas. Os agricultores ainda receberam sementes e recursos por meio do programa de fomento das atividades produtivas rurais. O fomento no Plano Brasil Sem Miséria é um recurso que cada família tem direito a receber, até 2.400 reais, para a implementação do projeto produtivo que é discutido, que é avaliado e implementado junto com o acompanhamento técnico, ou seja, junto com a terra. Não adianta nada para o agricultor familiar em extrema pobreza receber sementes e equipamentos sem assistência técnica. É só com muita informação, além de técnicas de plantio e manejo do solo, que o pequeno produtor terá sucesso na produção sem prejudicar o meio ambiente. O Brasil Sem Miséria já capacitou mais de 250 mil famílias na área rural. A meta agora é antecipar, de 2013 para este ano, o atendimento de mais 167 mil famílias. A assistência técnica tem o papel de ser o veículo que vai permitir e levar a informação para o acesso qualificado às políticas públicas e, evidentemente, fazer a inclusão produtiva da família num projeto construído com aquela família e dentro da realidade que aquela família está inserida.